Para finalizar essas configurações iniciais que a gente está fazendo aqui, eu vou criar um arquivo aqui na raiz do nosso projeto, chamado .editor.config. E neste arquivo aqui eu vou colar isso na mara de transferência, depois você pode pegar no GitHub, e basicamente é para a gente definir algumas configurações que são configurações bem importantes, como elas, por exemplo, dizendo que quem é o nosso separador, ou seja, quem vai definir o espaço quando eu der um tab, vai ser um espaço, ou seja, a base do nosso tab vai ser um espaço, e vai ser dois espaços, então um tab nosso ele é de dois espaços, basicamente isso. Aí tem configurações de char set, para tirar espaço no final, colocar uma linha no final, ou seja, colocar uma linha no final do arquivo, são algumas configurações simples, porém, elas são importantes também para a gente seguir aqui um padrão, Quando você der um tab, a gente está trabalhando aqui no mesmo cenário, ou seja, no mesmo configurações. É bem legal, bem importante, e está feito. É isso aí, e bora para a nossa próxima aula.